Já faz uma semana Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Já faz uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê E te olhar os seus estros, não sinto saudade Tendo curtida, tendo vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Eu já te superei, certeza eu superei